Fala galera da Canibal TV, beleza? Eduardo Caíque aqui na área. E hoje nós saímos lá de Itabuão da Serra para encontrar o Vitor aqui em Santana. Nós estamos na Academia Blue Fit de Santana aqui e eu vou usar da malandragem, né? Eu arrumei um pretexto para poder treinar com o Vitor hoje, nem sei o que ele vai treinar. Mas o mais importante é que daqui a quatro semanas eu vou competir no Muscle Contest. Então eu dou a preparação e eu vou estrear na categoria Classe Física. E o Vitor já é um atleta experiente, já da categoria Classe Física. Então eu vou pegar umas dicas com ele de pose e vou pedir para ele dar uma olhada no meu físico também. Acompanha aí. E aí, boys? Tudo bom, beleza? Fala aí, rapaziada. Tudo bem? Vamos alugar o Vitor hoje aí. Vitão, vamos fazer um treino hoje e depois vou pedir umas dicas para você aí, cara. O que você vai treinar hoje? Bem que triste, o Vitor. Vamos mandar um peitoral então aí para o Vitão aí. Acompanha. A gente vai fazer um treino aí hoje e depois vamos dar uma avaliada aí no shape do Edu. Vai competindo aqui. Quatro semanas. Quatro semanas, Edu? Quatro semanas. A gente dá uma avaliada, faz os ajustes nas postas e aí vocês dão uma olhadinha aí no shape do... Muito obrigado. Aqui, ó, hein? Fechou, rapaziada? Valeu. Fechou, rapaziada? Fechou, rapaziada? Fechou. A fiebel. É a fiebel do cara aí, velho. Ah, guap. I keep working to the point I throw up And if you cross me it was good to know ya I'm impatient, I don't ever slow up I stay young, no, I never grow up I keep working to the point I throw up And if you cross me it was good to know ya Xé, rapaziada, treino finalizado, peito e tríceps Sobrevivi, sobrevivi, meu Parabéns aí, principalmente pela dedicação, tá? Em déficit calórico aí há não sei quanto tempo, né? Já há 10 semanas 10 semanas Fazendo supino com halter com 50kg pra qualquer um, meu Parabéns, viu? Dá uma olhada nesse shake aí agora? Bora, mano, vai ser Tá até um palco aí pra você, né? Lembrando, pessoal, o Edu vai subir na Classic Physique Que é um shape mais harmonioso, mais estético que eles preconizam, né? Vai lá, Edu Olha, faz assim, deixa parecer o oval da carne aqui, ó O oval da carne É, faz assim, ó Faça mais os seus pés Isso, e fecha mais o seu auditor Consegue fazer os barcos? Toma Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí que faz uma diferença, hein, caralho? Ainda mais se você é alto, você tem as costas largas, aí ó, isso aí, ó Puxar o vápio pra dentro e ele faz o... Isso Faz o peitoral de lá, tá? Não cai tanto pro lado, né? Joga só o seu tronco pra cá Mais se você for pra cá Aí, não fica pra baixo Grande, ó Aí Isso Aí Isso aí Cara, deixa esse igual que eu não fico estético, entendeu? Joga essa perna mais pra trás aqui. Mais. Aí. Costa uma do outro no outro contraia o glúteo. Pega mais pra trás. Aí. Contraia o glúteo. Pega posterior. Aí. Nossa! 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 Muito bom! Nossa! Nossa! Muito bom! Abdominário. Nossa! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Faz assim. Enquanto você for um monte de abdômen e coxa, deixa essa perna aqui de lado. Essa daqui. Vamos ver se é pescar o calcanhar aqui, ó. Isso. E aí. Trinca aqui, ó. Fica mais estético. Aí. Trinca. Aí. Trinca a perna. Entendeu? Isso. Aí pode deixar estendido, tu viu? Vai ficar bem de lado aqui assim. Até mesmo com o cúdice. Deixa esse pé bem de lado. Calcanhar aqui, ó. Encosta uma perna na outra aqui assim. Assim. Aí, né? E aí. Tenta contrair pra parecer os cortes. Entendeu? Aí você faz aqui, ó. Se você deixar aberto, pensa sempre na estética. Se você deixar aberto, isso daqui, esse bão não fica estético. Ficar flexionado aqui, não ficar bonito de ver. Entendeu? Os árbitros. Nessa categoria, o árbitro gosto disso. Não é só pousar. Aqui, ó. Aí. Assim, ó. Isso. Um brazer aqui. Assim, ó. Assim, ó. O melhor pose. Pose clássica. Assim, ó. Essa bolsa tá bonita, hein? Acho que a melhor bolsa pode ser essa daí. Pode fazer isso aí, hein? Aí você pode estar com o outro lado desse formato aqui. É, pode estar com a nossa posição, tá? Mas fica muito bonito. Fica muito bonito, velho. Nossa, essa bolsa tá engraçada, né? Certo, tá muito simples. Passa. A única coisa, duas coisas que eu posso te dar como dica. Treinar vácuo, isso daí faz muita diferença. Muita, muita. Você vai estar na pose, muito pra você colocar pra dentro. Que nem você tá conseguindo colocar aqui embaixo. Você tem que tentar puxar mais aqui de cima. Estoura, não é barilha. Solta o ar do estômago aqui, ó. Aqui tem que ficar fundo. Muda seu shape completamente. E a perna, não sei se é porque tá cansado, mas tem que contrair mais a perna. Você tá seco, você tá fibrando. Você não tá conseguindo contrair ela. Não dá palestrinhos fortes, tá? Marca isso que sobe, marca e sobe. Aí é que não sei se for por não. Não, vai segurado. Ele, de resto, tem que calma com saúde. Tá muito bom. Posso de lado, de costas. Lembra disso, não deixa esse balde aqui na perna. De costas. Deixa a perna mais grudada aqui, uma na outra. Deixa aberta. Mas aqui, ó. Você tem que fechar. É. Contraia o glúte, contraia o glúte. E assim, não pode cruzando, assim não pode fazer, não? Pode. Pode. Pode também. Não precisa. Você tem que soltar isso. Eu não preciso pegar a beca. Não. Eu posso pegar ela fechada, né? É, eles fazerem isso mesmo. Até passam um pouco do outro, aí no outro, assim. Não fica, né? Você passa assim, pode com o bíceps, temorão, não sei. Aí as poses. Duplo bíceps de frente, costa, peitoral lateral. E a bitoflame, sofá. E a melhor pose, né? Pose clássico, tudo assim. Tá. Você acha que é essa base? Essa base. Essa base. Vale, porra. Você é louco. Tem um palmo muito bonito, essa pose. Muito. Que bom. E de peitoral também. Tomar com esse policial pra você não fazer isso, ó. Você já viu o William Martins, posando? Faz isso, ó. É. Você tem que ficar com o crante, mano. Olha a diferença. É. Só que olha lá, olha lá dos pés. Eu dou muito. Ó, tá certo. Só que tá bem estranhando o seu tronco pra trás, ó. Joga ele pra frente, o seu tronco. Agora cresce. Isso. Agora gira. Aí. É isso, ó. Tá vendo? Olha a diferença, ó. Entendeu? Do que fazer isso daqui, ó. É isso daqui, ó. Fica imponente. Cresce. Aí. Isso. Aí, ó. Tá vendo? Olha a diferença, ó. Quando você for treinar pose, não treina no espelho. Olha no espelho. Viu? Mentalizou como que é? Aí vai treinando. Vai treinar. Aí depois pega, posa, sem olhar no espelho. Aí, ó. Ele está certo. Puta. Tô assim ainda, hein? Bom, quer fazer isso. Corrige. Vai treinando, sem olhar no espelho. Na hora lá, você vai ter espelho mesmo. Vou deixar o celular sempre ligado, né? Isso. Mas em todos os dias eu faço. King Light, todos os dias. Liga o celular. Todos os dias. Todos os dias eu faço. Essa pose aqui, senhor. Camisa. Certo. Não, você tá valeu, obrigado, né? Tá muito bom. Não, e assim também não tá dando, né? Vai ter isso. Obrigado, né? É isso aí, meu. Vamos pegar as aulas aí. Essas dicas do Vitor aí. E colocar em prática. Treinar todos os dias pose aí. Focado. Daqui uma semana e meia, duas. Começar a comer um pouquinho mais. Pra encher um pouco mais o físico. E vamos lá. Vamos buscar essa estreia aí. Valeu, galera. Hannibal TV. Tchau, 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 tchau.